Para falar sobre o assunto, nós convidamos Renato Sucupira, especialista em operações estruturadas. Renato, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite. Eu fiz menção a essas duas notícias porque elas envolvem aeroportos, chamam a atenção de uma concessão que já existia e do interesse estrangeiro em novas concessões. Até porque o governo já deixou muito claro que pretende trazer mais concessões do setor aeroportuário, sem contar as outras concessões também. Ou seja, há um interesse do governo em ceder a iniciativa privada, a operação de várias obras de infraestrutura, sobretudo aeroportos. Por que nós tivemos essa diferença agora? Ou seja, no momento em que os quatro aeroportos foram concedidos com ágio, com grupos estrangeiros interessados, até porque os grupos nacionais não tinham capital para fazer isso, boa parte estava envolvida na Lava Jato, mas houve o interesse do capital estrangeiro. E agora essa notícia de Viracopos. Com qual notícia o espectador pode entender esse momento? Bem, primeiro, eu acho que o leilão que ocorreu aqui há pouco tempo, onde os três operadores internacionais ganharam esses quatro aeroportos, tem um contexto muito forte de operação. Eles são operadores. E o contexto está dentro de uma conjuntura onde o Brasil tem um grande potencial, do ponto de vista de passageiros. Então, é um mercado muito grande, muito potencial. Existe um dado que se fala que o passageiro frequente é aquele que ganha, no mínimo, 50 dólares por dia. Isso em 1980, nove entre cada dez habitantes no mundo eram Estados Unidos e Europa. Certo? Em 19... E renda essa renda per capita. E renda essa renda per capita. Em 2035, vai ser o oposto. Nove entre cada dez habitantes no mundo, vai ser de países não estando nos Estados Unidos e Europa. Ou seja, esses operadores, para continuarem crescendo, eles têm que ir para países de desenvolvimento. E o Brasil... Buscar outros mercados. Exatamente. E o Brasil, que tem uma dimensão continental, o transporte aéreo é fundamental. Se você comparar o Brasil com a Austrália, o Brasil tem metade, ele tem, na verdade, um sexto do que tem a Austrália. De passageiros por ano, por viagem, desculpa, é número de viagens por habitante ano. Ou seja, o Brasil tem um potencial muito grande para crescer. Essa é a tese. Mas, só fazendo menção à Austrália, que você... A Austrália tem proporção regional, proporção de tamanho parecida, mas tem população muito menor. Muito menor. Mas tem poder aquisitivo maior. Maior, exatamente. Ou seja, a necessidade de se transportar em longas distâncias, o que favorece o transporte aéreo, é a mesma. Mas lá eu tenho um capital maior, uma renda per capita maior. Maior. Mas a quantidade de passageiros por ano é o dobro do se você equilibrasse a renda. Entendi. Ou seja, existe uma defasagem, do ponto de vista de demanda reprimida aqui no Brasil. Então, esse é um contexto que faz com que os grandes operadores internacionais olhem para o Brasil com interesse e venham para operar aqui. O leilão passado, quando tivemos Viracopos, está dentro de um outro contexto, que hoje nós sabemos, que é o contexto da Lava Jato. Onde havia os grandes interesses de construtoras. Então, havia um interesse em construir, obviamente, para se ganhar com a construção e não com a operação. E, obviamente, se junta isso à recessão brasileira, que fez com que o número de passageiros caísse. Então, os proprietários hoje estão em situações difíceis, com o investimento econômico e financeiro, ou envolvidos em Lava Jato. Houve uma redução de receita e o objetivo ali era ganhar dinheiro na construção, que já foi feito. Então, é difícil você comparar e dizer, pô, por que um deu errado e o outro deu certo dentro do mesmo país? A questão é que são dois leilões com dois objetivos bem diferentes, com duas situações bem diferentes. E naquele caso de Viracopos, você fez menção que o interesse, até porque tinha várias construtoras envolvidas nesses leilões, e no caso de Viracopos, uma delas está envolvida, que é a UTC, que está envolvida na Lava Jato, e foi uma das vencedoras, dos 51% dos sócios privados da Infraero, que detinha incríveis 49%, é o tipo de concessão que não dá para entender, por que o Estado tem que ficar com 49% de uma concessão. Quase 50%. Ou seja, não vai ter poder de decisão porque é minoritário. Exatamente. Mas ser minoritário com 49% não tem lá muita vantagem, do ponto de vista de querer decidir. Mas ali, além de tudo, tinha o poder da corrupção ainda, que era, digamos, embranhada em qualquer negócio que envolvesse obra de infraestrutura no país gigantesco, como é o caso de aeroportos, é isso? Exatamente. No caso de Viracopos. Exatamente. Então você tinha, na verdade, nenhuma preocupação com o CAPEX, ou seja, CAPEX é o valor do investimento. Hoje em dia, não. Esses operadores estão com foco em reduzir o CAPEX, reduzir o tamanho do investimento. Quanto menor o investimento, maior a lucratividade. Naquela época, não. Você podia fazer o quanto quisesse, porque metade desse investimento seria pago pelo governo e o lucro da obra seria só dos privados. Então existia todo um contexto aí que era desfavorável a uma operação. O que aconteceu agora com esses quatro aeroportos, Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza, é um outro modelo de concessão? Totalmente diferente, onde quem veio são só operadores e a construção. Eles agora vão contratar empresas pelo menor preço e apertando demais. E já se fala no mercado que hoje esses investimentos serão feitos com uma redução de em torno de 20% a 30% do que seria feito no passado. Digamos que a mesma obra... A mesma obra teria um... Feita anos atrás custava 30% mais, agora vamos ter 30% menos, é isso? Exatamente. Exatamente. Isso é um número, lógico, que mede, obviamente que depende de caso a caso, mas de um modo geral, todas as empresas reduziram muito porque o foco agora é na operação. E vai ganhar a obra aquela conjuntura que apresentar um menor custo para o operador que é o concessionário. E para ele interessa o menor investimento, o menor custo para aquele mesmo investimento. Claro, até porque ele tem que dar lucro. Exatamente. A concessão foi feita para isso, por isso que está o interesse. Exatamente. Agora, qual é o tamanho da recessão que diminuiu, por exemplo, essa foi o primeiro argumento da concessionária de Viracopos, dizendo que lá teve uma recessão gigantesca, diminuiu em muito número de passageiros. Qual a importância disso para esses novos investidores que podem vir nas novas concessões de aeroportos no país? Para eles o impacto não vai ser tão grande, porque na verdade ele já vai fazer o estudo partindo da premissa que nós estamos no vale, ou seja, no ponto mais baixo do número de passageiros. Então a tendência é daqui para frente aumentar. Então vai depender da curva de crescimento que cada um dos operadores vai colocar. Quanto mais você acreditar na recuperação do país, mais agressivo você vai ser. Então o fato de nós estarmos hoje em uma recessão não vai afetar. E dado que o Brasil tem um grande potencial no mercado de aeroportos, ou seja, no mercado de aviação, eles vão vir. Isso é fato. Porque há um interesse levando-se em conta todo o potencial e, claro, uma curva de retomada da economia que já começa a vislumbrar no país. Exatamente. A ideia é tentar entender qual é o tamanho da recuperação e a velocidade da recuperação. E a velocidade, exatamente. Porque como é um mercado de potencial muito grande, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Se você pegar nos anos entre 2004 e 2014, o Brasil cresceu, número de passageiros, cerca de 6%. Ou seja, bem acima da performance da economia. Então é uma recuperação. E se você considerar de 2006 a 2016, com dois anos de recessão, ele ainda é maior, a média, do que o crescimento do PIB. Ou seja, significa dizer que em qualquer cenário de crescimento, o número de passageiros vai crescer uma taxa maior do que a do PIB. Então isso responde a demanda. Renato, uma última pergunta. Essa mesma lógica se aplica a outros setores de infraestrutura que vão demandar também investimento estrangeiro? Porque nós temos os vários problemas que nós temos aqui com as construtoras locais. Algumas dependem de leniência para poder atuar. E, evidentemente, é um interesse de atrair investidores estrangeiros. A mesma lógica se aplica? Eu acho que sim. Primeiro que existe uma defasagem muito grande do ponto de vista de infraestrutura no Brasil. Ou seja, nós estamos carentes de estruturas de infraestrutura. Significa dizer também que, a partir de agora, você está começando a perceber que tem muito mais investidor operacional e investidor financeiro. E depois contratando a obra, ou seja, não há um conflito de interesse. E você vê isso na linha de transmissão, nas novas leilões de rodovia, só foi operador que ganhou ou investidor financeiro. E eles vão contratar em construtora a obra pelo menor custo. Então vai mudar o paradigma do Brasil. A infraestrutura vai passar a ser feita com o objetivo de operar e não de construir. Esse é o grande salto, é uma grande mudança. Uma grande mudança olhando para a eficiência, né? Exatamente. Que não é exatamente o que norteava os contratos anteriores. Totalmente diferente. No caso de Viracopos, talvez chame a atenção. Exatamente. Renato, obrigadíssimo pela gentileza de nos atender aqui no cenário econômico.